Música Olha lá, durante 50 anos que eu fumei incessantemente 4 maços de cigarro, por isso eu me encontro nesse estado Eu achava que eu tinha um dever moral, dever moral de deixar de fumar E além de cigarro estar fazendo mal a minha saúde, estar fazendo mal a minha condição social O cigarro, ele me causava dependência Eu não costumava, não costumava fazer nada sem fumar um cigarrinho Eu tinha que estar sempre fumando um cigarro Eu estou com o doutor Luscaro de Mônaco Para prosseguir o processo contra a Sousa Cruz Mas a Sousa Cruz jamais irá devolver as pernas do seu José Carlos Gomes Eu não sei se você não sabe 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 se você não sabe